A gente é eleão original, é o brabo da putaria Vai, senta no meu palhaço Hoje é piranha do nosso cego facho Hoje é piranha do nosso cego facho A quadrilha de bababudo pra te largar lá Você tá aqui no meu paias Ahahahah meu paias Você tá aqui no meu paias Ahahahah meu paias Eu tá aqui no meu paias Ahahahah meu paias Fóra de tuar A CIDADE NO BRASIL 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 Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é...